Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre detergente. Você sabe se o detergente faz mal para a nossa saúde? Sabe o modo correto de utilizar o detergente? Hoje eu vou falar sobre isso e muito mais. Bom pessoal, o detergente, esta palavra detergente é de origem grega e significa limpar. Em grego é detergere e tem essa função de limpeza. Então o detergente serve para tirar dos objetos, dos utensílios, facas, garfos, talheres e outros utensílios. Serve para retirar a sujeira. Que sujeira é essa, professor? Sujeira, sujidades, gordura, tudo isso o detergente vai ajudar a remover. O detergente não vai matar nenhum micro-organismo, porque a função dele, como eu falei, é apenas retirar a sujeira. Agora pessoal, eu vou mostrar na prática como é que o detergente funciona. Vamos lá? Imagine pessoal, que cada um desses dois palites que eu estou pegando aqui é uma molécula de sujeira ou de gordura. E a função do detergente é englobar cada molécula dessa para quando a gente enxaguar, ela ir embora pelo ralo. Então eu vou colocar os dois juntinhos aqui para você ver na água. Eles vão ficar aqui juntinhos. E eu vou pegar um terceiro palito, vou apenas sujar de detergente. Só uma besteirinha de nada, só uma coisinha de nada. E vou tocar no meio dos dois palitos. Viram só? Uma pequena quantidade de detergente, muito pouquinho, fez a função que eu descrevi anteriormente. Então, isso prova que você não precisa utilizar grandes quantidades de detergente na hora de lavar a sua louça. Olha só, quando você for lavar a louça, bastam duas gotinhas, uma, duas, duas gotinhas de detergente para você fazer aquela lavagem da louça mais simples, né? Que não está tão suja como o prato e os talheres. No caso da panela, não. Mas bastam apenas duas gotinhas, porque o detergente também, ele é derivado do petróleo. E isso pode ser ruim para a gente, para a nossa saúde. Então, quanto menos detergente a gente usar, melhor para a gente e melhor para o meio ambiente. Eu vou aproveitar para tirar a dúvida de muita gente. Se pode lavar frutas com detergente. Por exemplo, maçã, tem gente que gosta de lavar goiaba, pera, uva. A resposta é não. O detergente, como eu falei, é derivado do petróleo. Então, nunca faça isso. Para isso, você vai assistir o nosso vídeo que eu já gravei, você procura aí no nosso canal, mostrando qual é a forma correta de higienizar frutas e verduras. Mas nunca com detergente. Se você gosta das nossas matérias, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. De preferência, clica aí no sininho, para você receber a notificação toda a vida que tiver matéria nova. Compartilhe também o vídeo através do seu Facebook, WhatsApp e outras mídias sociais. Essa foi a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique de olho na saúde! Fique de olho na saúde. Fique de olho na saúde.